E aí cara, tá feliz? Eu tava falando agora há pouco que tô muito mais que feliz, né? Tô ficando realizado, porque eu tô vendo, primeiro de tudo, os meus amigos todos vindo prestigiados, né? Eu tô tendo uma reunião de old school aqui, inacreditável, desde as ideias, desde as histórias, desde a forma de um finalizar, o outro finalizar, e eu tive o privilégio de ter umas palestras ontem com os atletas, porque eu queria palestrar, eu queria todo mundo palestrando pro atleta entrar no clima dois, três dias antes, né? Porque normalmente fica muito vazio, só medição e tudo mais já é um clima, mas não, ontem nós tivemos palestra de um monte de especialistas no nosso esporte, eu palestrei ali por mais de uma hora, falei as coisas do coração, foi muito legal, e hoje a medição tá se surpreendendo, você viu lá. Nossa, quantos atletas teve no total, Serginho? Então, nós não podemos falar em números, porque, né, pra evitar, se bem que também esse vídeo vai no canal, provavelmente mais tarde, né? Aham, em média. Mais de 850 atletas. Meu Deus, cara, parou no Brasil, velho. Foi. Meu velho, as inscrições foram vendidas com dois meses de antecedência, fechou. Caraca, velho. E pela primeira vez na história do Bodybuilding, não existe isso, deu sold out, ou seja, nós fechamos as inscrições uma semana antes, porque não ia comportar, ia dar mais de 1.200 atletas que nós tínhamos toda a base das pessoas que iam fazer na última hora. Eu fiquei, cortou meu coração, porque aí se encontra, né, pessoas que fizeram compra de passagem, mas, pô, fazer compra de passagem, não se inscrever, é brincadeira, né, velho? Não dá, né? Né, cara, como é que eu vou no campeonato? Mas sabe o que é? Muita gente também não sabia que ia acontecer isso, né? Não. Todo campeonato é só comprar depois, se inscrever depois, mas, assim, é, né? Mas, enfim, então nós fizemos o que podia, sabe? Colocamos pra dentro pessoas que não podiam, não assim, que não podia sim, são pessoas muito importantes, que eu tinha que colocar ali, mas eu não tenho tanto esse privilégio de poder, não, todo mundo agora vambora e tudo mais, eu fiz com pessoas que tinham feito alguma inscrição, mas não tinham pago, por exemplo, né, então esses nós deixamos ali, porque já estavam inscritos desde o início, mas teve algum problema de cartão e tudo mais, esses não teve o que fazer, né, eu tinha que dar preferência pra eles. E você chegou aqui no balneário quando? Eu cheguei segunda-feira. Já fez sessão de foto do sul, cara? Já fiz de tudo. A Patrícia Pilato fez uma sessão de fotos maravilhosas. É uma super fotógrafa. Tirou de mim, é demais, né, cara? É demais, cara. Ela é sensível, ela é inteligente, ela tira o melhor de você, igual você. Obrigado. Tira o melhor da gente, e isso é legal, porque não tem nada melhor do que você fotografar ou filmar a verdade. Exato. Não é? Exato. Então nós não forjamos nada. E agora você tá aí comendo, dando aquele... Dá pra vocês terem uma noção básica da minha alimentação todos os dias, né, Isso aqui é uma combinação que eu fiz durante uns três dias. Palatidose. E o Whey, que eles são muito, muito palatáveis, né, o próprio nome já fala. Minha creatina antes do treino de todos os dias, beta-lanina, o Évora novo. Você é fã de creatina, né, senhor? Eu sou fã. Todas elas, todos os atletas que estavam nos três hotéis da Sagres Hotel, aqui, 500 apartamentos, todos vendidos. No outro, idem, no outro, idem, tudo vendido. Todos os quartos, lotou, lotação, não teve como fazer novas contratações pros hotéis. Então o hotel deu todo o suporte pra nós, fez um preço completamente diferente. A agência também fez uma agência de viagens. E, por exemplo, a Pro Fitness, eles mandaram, eles só cobraram o valor da... Não cobraram um monte de obra. Caraca! É, eles colocaram o preço do frango e o arroz. Só que todos os atletas recebiam no quarto, com a pesagem e medição que eles queriam. Nossa, velho! Eu acho que é 150 de frango no quarto de quem? Olha lá o nome, Fernando Sardinha, tava tudo exemplificado, tudo bem que é o meu, mas pra todo mundo teve. Então, você pedia, fazia antecipado, olha, eu quero, na quinta-feira, 100 de frango, 200 de frango. Chegava na porta do seu quarto. E é uma baita realização pra você esse evento, né, cara? Porque, ó, eu fui lá, sabia? Eu tava lá, até agora na montagem. Montando os estandes, eu vi que tem uma academia lá, já... Meu, o ambiente é muito bonito, com os lustres, assim, ó. É sensacional, baita bom gosto. Não, e outra, né, ali, do lado de uma das maiores baladas do mundo. A Green Valley. É, então, do lado dela, é obrigatório, né, todos os empresários aqui, em Balneário Camboriú, que até por isso que nós viemos aqui, primeiro pelo cartão postal, que é um cartão postal do mundo todo. O mundo todo chega aqui, de navegantes, em Florianópolis e tudo mais. Segundo, a cidade linda que você pode vir fazer um evento pra sua família. É um evento da família musculação. Sim. Não é? E a família vem e tira férias, fica quatro dias antes e três dias depois, né, e fica e aproveita o campeonato. E aproveita muito o campeonato. E segundo, o Emerson, Alberto, que é o meu produtor do Sarnia Classic, ele é um dos caras de mais bom relacionamento que eu conheço. Então, as relações que ele tem com... A relação de amigos que tem, que acreditam nele, é absurda. Então, os caras deram todos os suportes. Os patrocinadores vão ser buscados no aeroporto com limousine. Caraca, velho. E eu e o Eber e o Emerson vamos chegar de helicóptero. Ai, caraca, que da hora. Lá no Marias tem mais de 250 estacionamentos É enorme lá eu vi, a estrutura é sensacional E nós vamos fazer tudo dentro da lei Como tinha que ser Justamente para evitar as denúncias De outras federações malditas Que estão fazendo sempre um mal Tanto para o esporte quanto para todo mundo E foda-se eles Porque se você está com vontade de apagar a luz dos outros Para que a chuva brilhe Você já é um idiota completo Não tem luz própria Não tem luz própria, vai apagar do outro lado Enfim, então é isso Seram bem-vindos vocês aqui do canal da Integral Médica Muito obrigado por vocês a hora inteira acreditar em nós Porque o nosso intuito dentro do canal da Integral Médica É o bodybuilding Aqui é um campeonato de bodybuilding Aqui é uma filmagem de bodybuilding Aqui é um bodybuilding Se você pegar tudo o que nós fazemos É o conteúdo de bodybuilding Que era esse o projeto quando eu entrei para a Integral Médica Eu queria entrar não pela grana Não, é por tudo É óbvio, todo mundo precisa se sustentar na sua vida E a lei da matéria é essa aqui Se eu não trabalhar eu não pago as minhas matérias As coisas que eu estou de conforto para a minha família Mas eu vivo do bodybuilding há mais de 30 anos Então aqui no canal da Integral Médica Eu queria poder participar de alguma coisa Que fosse um projeto E não propriamente de só um salário milionário Se fosse alguma coisa para o esporte mesmo É, e é isso que nós fazemos aqui no canal da Integral Médica Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Dê o seu like e coloca o comentário O que você acha que nós temos que colocar para vocês Desde um treino Ah, juntar tal atleta com tal atleta Fazendo um treino de tal músculo Acho legal para caramba Você pega um atleta, por exemplo Ah, o Thiago tem umas costas Tiago Lins tem umas costas fodidas Então nós queremos um treino do Thiago com o William Martins Entendeu? Põe o velho lá no meio para fazer um quebra-nozes Põe o cerninho no meio para fazer alguma coisa Enfim, vocês já me colocaram em tantos apuros Eu treinei perna com o William Martins Com o Marcelo Cruz Meu Deus, é verdade Não é? E eu não estava em uma fase boa Estava em uma fase... Mas encarou Não, 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 encarei Aqui é por e-mail, gente Quem é isso? Acho que não tem medo De jeito nenhum Depois de estar treinando com o Big Ram, meu amigo Nenhum homem me põe medo nessa porra É, agora vamos comer essas marmitinhas aí E depois vamos dar um giro lá embaixo Para ver como é que está Vamos, vocês vão ver a quantidade de atletas que vai estar Se já está fazendo lá, já viu alguma coisa? Cara, já vi várias coisas lá, vai estar absurdo Então, e a organização 100% Pela Muscle Contest NPC SC aqui de Santa Catarina E mais uma vez, né? Preciso agradecer Tamer e Tarek Presidentes da Muscle Contest Vai Brasil E vai Brasil Eles fazem isso aqui realmente ser a verdade Eu contratei a ideia Eu contratei não Eu trouxe a ideia da Muscle Contest Porque eu sei que o esporte tem que ser valorizado Em termos de reconhecimento e visualização Para que todo mundo veja Se nós temos um monte de coisas boas para o futebol Por que que não temos um bodybuilding Se nós somos, inclusive, bastante volumosos Exato Então nós vamos ter aqui o Sardinha Agora a gente vai lá embaixo ver os bodybuilding Os bodybuilding agora tem categoria Special Force também está no misturado Special Force? É, categoria que eu criei Para homenagear os policiais do país todo Ah, é nada É Caraca, conta o ponto disso daí É isso aqui, é o seguinte No ano 2019 Eu já trouxe Para o Sardinha Classic Eu trouxe o Special Forces Que não existe no Brasil Mas o Tamer e o Terro que abriram para mim Em específico Para mim poder homenagear os meus amigos policiais Porque eu sou representante da polícia há uns 35 anos Que eu treino batalhões e tal Então eu queria fazer uma homenagem para os policiais E aí também pegar Exército, Marinha, Aeronáutica Policial Federal, Militar, Civil Enfim, de todo mundo Do Brasil E aí nós conseguimos sete categorias As principais do bodybuilding Feminino e masculino Todos com sunga camuflada Ou biquíni camuflado e tudo mais E a Special Forces trouxe de novo O que eu queria, né Que era resgatar o valor do policial E o valor do policial ser colocado Junto com o amor cívico Que nós temos que ter aqui na nossa pátria Não é? A nossa arte, a nossa cultura do esporte Pode trazer benefício também para a pátria E quem manda nessa porra aí você também? O quê? No campeonato Você coloca o que você quiser E eu ponho o que eu quero Quem manda nessa porra eu sou Por que eu quero colocar a Special Forces? Porque eu quero Porque eu quero Foda-se E nós vamos cantar o hino nacional Em todo mundo Logo 2019 Foi mais de 3.200 pessoas Cantando o hino nacional Coisa linda Coisa linda Se Deus quiser O Hélner chegou a hora ainda, tá? Gente, rapaz Eu tentei ficar um pouco próximo de todo mundo Das categorias, né? Então vieram primeiro as pessoas e tal Agora depois vai ter as meninas e tal Aí eu venho fantasiado de drag Pra elas e tal Sejam bem-vindos Vocês sabem como é que funciona pra mim No meu campeonato No nosso campeonato Eu queria fazer um evento que fosse Pro bodybuilding Eu vou repetir o que nós falamos Muito provavelmente vai ser iludante Mas é a mais pura verdade Nós fizemos um evento Pra vocês Não é Um empresário que tá falando É professor de educação física Eu sou cantor, tecladista Eu sou outras profissões Mas antes de tudo Eu sou bodybuilding Então eu sei o que vocês precisam De verdade Se vocês falarem pra mim Uma coisa que eu não conheço Nesse esporte Vai tá meio difícil Porque eu já fui pra tudo quanto é lugar do mundo E eu fui maltratado E bem tratado Não existe coisa melhor Pro atleta de bodybuilding Do que o reconhecimento Não importa se é o reconhecimento No palco ou nos bastidores E principalmente Por que não Nas publicações Por que não nas redes sociais Então o Sardinha Classic Foi feito Pra vocês aparecerem Pra mídia Porque vocês conseguem Patrocínio Ajudas As pessoas são São gratas por vocês Passarem seus ensinamentos Não sou eu Eu sou um dos representantes Que posso ser me considerado Representante Porque eu tenho um campeonato Porque eu tenho 36 anos de carreira E vou pra tudo quanto é lugar Que me chamam Então Eu quero que vocês entendam Quero que vocês se divirtam No campeonato Porque esse é o grande lance Aqui nós fizemos um campeonato Com o bodybuilding Sentir homenageado Vocês vão competir Depois de 3 meses 4 meses Não importa Quanto tempo de preparação Então o que eu posso falar pra vocês Nós fizemos um campeonato Que vocês vão ser bem tratados Nos bastidores Não vai ter água não Vai ter água de coco Ah eu quero fruta Tem fruta também Tem hambúrguer Tem hambúrguer também Quer um salgadinho Um docinho Vai ter o que vocês precisam De bebidas Comidas Enfim De uma forma geral Mas o grande lance É vocês sentirem Que no palco Vocês vão ser premiados Vocês viram lá Ali atrás tem uns prêmios Ficou meio escondido Mas eu filmei pra vocês Nós temos as mulheres Sendo premiadas Tanto quanto os homens Ou mais Porque elas enfrentam Muito mais problemas Do que nós Nós colocamos uma sungona 50 pontos E acabou E muitos colocam Uma tanga frouxa Pelo amor de Deus Guarda o biscuit certinho Usa fita crepe Mas as meninas Colocam lá um biquíni De um milhão De mil contas E põe um monte De adereço E elas enfrentam Muito mais problemas Na sociedade Do que a nossa Então o que eu tenho Que falar pra vocês Divirtam-se Sabe o que é Meu amigo Mota Diversos bodybuilders Old school Vocês nunca Foram bem tratados Como vocês vão ser aqui Aqui vocês são As estrelas do nosso show Não tem outra coisa Pra mim falar Entende? Todas as publicações Que vão ser feitas São feitas em cima Do bodybuilding Eu sou atleta Do bodybuilding E sei o que vocês passaram Então Tudo que vocês precisarem De ajuda Vocês vão ter lá Nos bastidores E todo mundo Que trabalha comigo Todos São obrigados a Sorrir Mesmo que não queira Mas eles querem Sorrir pra vocês Porque vocês estão No limite Máximo Que o ser humano Que o atleta pode fazer Eu sei disso Eu sei o que significa Zerar água Zerar sal Zerar tudo Ou comer tudo E comer coisa Que você não quer Então quando vocês pensarem No tanto que vocês passaram Que vocês se fuderam Pra poder ser bodybuilder Que ninguém entende Até poder fazer uma semana Uma semana sequer Só uma semana Vocês vão ter O reconhecimento Aqui No nosso evento O Sardinha Classic Foi feito pro bodybuilding E vai ser pra sempre Bodybuilding Vocês vão ser bem tratados Bem remunerados Bem premiados Vocês vão ser Tratados como vocês merecem Eu sei o que significa Subir no palco Ganhar um troféu de prástico Ganhar um potão De massa forte Ganhar um mamalto E ganhar uma coqueteleira Com uma dose de termogênico Você ganha É pra depois do campeonato Você se animar Ainda ser antes Você acaba sendo injustiçado Toma um termogênico Vai ficar louco Então vamos Estamos divertindo aqui Uma coisa importante pessoal Vai ser premiado Eu acho que é um dos primeiros eventos Até top 5 vai ser premiado Não com troféu Com bolsas Então a Integral Médica Vão estar premiando os atletas Até o top 5 Todos os atletas Top 5 vão ganhar a premiação Ou seja Ele brigou comigo pra cacete Porque eu falei Eu preciso do primeiro ou quinto Ser premiado Aí ele falava Não vai ficar muito caro Não sei o que Foda-se Meus amigos Tem que ser premiado Então todo mundo Vai sair daqui Do primeiro ou quinto Não dá pra fazer pra todo mundo Mas pelo menos Vocês vão ter o respeito E a dignidade De vocês tramparem um lugar Vocês vão aquecer Não Vocês vão ter um spoiler Foda-se Vocês vão aquecer uma academia Com as minhas máquinas Tudo em vidro Que vocês vão ficar vendo o palco A hora inteira Vocês aquecem Vendo o show E aí o público Vai ficar vendo vocês aquecerem Então Vocês vão acompanhar o campeonato Pela primeira vez Na vida de vocês Tenho certeza Porque a gente não assiste por nenhum Né Você aquece Faz tudo lá Aí você quer ver um amigo Alguma coisa Ou quer ver o andamento do campeonato Ou quer ver a categoria anterior Não tem problema Você vai estar aquecendo E vai estar vendo o palco A hora inteira E só são 120 metros de LED Só pra vocês É isso Seram medidos mais uma vez Aê 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 Aê